E aí pessoal, isso é uma fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre um assunto que rolou uma repercussão bem legal até lá no meu Instagram, quando eu postei a minha última foto em preto e branco lá e eu falei um pouco sobre a tecnologia, como a tecnologia tem estragado os fotógrafos e eu quero falar sobre isso com vocês hoje, eu prometi que ia fazer um vídeo sobre esse assunto e é isso que a gente vai falar hoje, beleza? Antes disso, eu queria dar uma dica pra vocês, vocês sempre me perguntam ah, cursos e tudo mais que eu gosto, que eu acho legal e hoje eu quero dar uma dica bem bacana, principalmente pra você que gosta de fotografar criança meu amigo Diogo Alexandre, pra quem assistiu o vlog e tudo mais, já viu ele em vários vídeos um curso sobre viver de fotografia infantil ele faz muito aniversários, festas, ele já foi convidado várias vezes pra ir pra Disney acompanhar famílias pra fazer foto, então o cara tem uma experiência muito legal nisso ele vai falar sobre equipamentos, sobre como se portar, como chegar, como conseguir clientes como se portar com o cliente, tratamento de foto, iluminação tudo que vocês podem imaginar tá nesse curso eu assisti um bom pedaço, vocês sabem que eu não gosto muito de criança pra fotografar, me dá um pouco de... mas eu assisti e achei realmente muito interessante a forma com que ele fala então se você curte esse assunto, gosta de fotografar criança, tem esse apego com criança cara, faz esse curso que eu assino embaixo, é show de bola primeiro link da descrição aqui, só clicar lá e fazer esse curso aqui ó uma beleza vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que causou um rebulicinho lá no meu Instagram quando eu falei que a tecnologia tá estragando os novos fotógrafos bom, eu tenho vários pontos de vista sobre o assunto acho sim que é um assunto que tem que ser falado porque ninguém vai falar sobre isso, ninguém vai abrir isso, ninguém vai fazer vocês pensarem um pouco sobre isso eu tô aqui pra realmente falar o que vocês precisam ouvir e o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é a questão da informação hoje a gente vive num mundo onde a informação é tudo muito rápido né você tem muita informação vindo de todos os lados cada informação de um jeito, cada informação de uma forma e a gente acaba virando uma coisa meio fragmentada não que isso seja ruim depende muito de como você interpreta essa fragmentação da informação você pode criar isso um pacote e trazer pra você e isso ser a tua personalidade normalmente é assim que funciona mas o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês principalmente é a informação como é que essa informação tem chegado? sites, vídeos no YouTube vídeos em grupos de Instagram, vídeos no Facebook várias coisas, vários vídeos que pintam na tua frente cursos até como esse do Diogo de fotografia infantil a gente tem isso de monte já também na nossa internet então você saber separar o legal do não legal que é o complicado esse discernimento, principalmente no início da tua fotografia você fica meio vendido pra quem chegar primeiro e existe muita informação boa mas assim como a fotografia hoje em dia existe muita informação que só quer a tua atenção pra gerar número pra pessoa que tá criando esse conteúdo existem vários relatos de várias pessoas que fizeram cursos online que não eram tão bons que faziam uma propaganda incrível e acabava sendo um curso medíocre um curso ruim, um curso mal feito então existem vários problemas dentro disso eu mesmo sou extremamente seletivo até pra indicar pra vocês um curso como esse do Diogo tipo, cara, eu olho o curso eu vejo a qualidade de áudio, vídeo, informação porque existe muita coisa boa e muita coisa ruim então eu tenho esse discernimento de saber cara, isso é legal isso é legal a pessoa saber isso é legal aprender e tem muita coisa que não vale a pena e normalmente as pessoas que estão começando elas vão pro lado mais fácil pra pessoa que te dá a resposta pronta eu, vocês sabem que a minha personalidade a forma com que eu ensino eu tenho uma didática muito diferente de várias outras pessoas que ensinam e eu gosto não de aquele negócio eu não dou o peixe eu ensino a pescar eu ensino a escolher o bambuzinho pra fazer a sua varinha de pescar eu ensino a dar o nó eu ensino a achar o anzol certo cara, a minha informação ela precisa ser entendida como um todo você vir aqui no meu canal assistir um vídeo e sair fora achando que você sabe não é assim existem várias coisas vários pedaços que você precisa juntar pra que você aprenda de verdade alguma coisa então hoje você tem essa informação prontinha pra galera e tal só que a hora que você aprende uma informação que vem pronta você pega uma experiência inteira de uma pessoa X que ela colocou em uma única forma de fazer uma única coisa e fala ó, é assim que faz e você aprende a fazer uma coisa de um jeito isso não é aprender isso é tutorial isso é receita de bolo vocês sabem o que eu penso sobre isso eu acho que isso é o maior erro dentro da fotografia nos dias de hoje outra coisa que a tecnologia vai complicar muito a nossa vida que ao mesmo tempo que pode te ajudar demais tudo isso que eu estou falando pode te ajudar muito mas se você tiver uma cabeça ruim vai te atrapalhar demais no seu caminho com a fotografia e uma das coisas que eu vejo que é um dos maiores problemas hoje em dia é o Instagram o Instagram pra mim é uma fonte de ver o trabalho de outras pessoas de ver tendências e coisas que estão acontecendo fotos diferentes e tudo mais eu acho muito legal só que o que as pessoas que não tem esse ponto de vista acabam fazendo eles pegam lá o seu celularzinho aí fica lá fotinho, fotinho, fotinho beleza, beleza, beleza a hora que ela para numa foto que ela gosta ela fala pô, eu quero fazer isso eu quero ser isso eu quero fazer isso aqui só que você tem que entender que aquela foto é feita por uma outra pessoa com toda uma história de vida por trás experiência de vida a forma com que ela vai chegar naquele resultado cara, é baseado em muitas coisinhas micro muita coisinha muito pequenininha que junta e forma essa experiência quando você olha uma pessoa e fala eu quero fazer uma foto igual a dele é um erro enorme é um erro absurdo porque você está deixando de ser quem você é ou o teu potencial de ser uma pessoa única que todos vocês são para ser uma outra pessoa que já existe e eu sinto dizer para vocês que você nunca vai ser igual ao cara que você vê no Instagram e fala uau, que foto legal você nunca vai ser aquilo é a personalidade de outra pessoa aquilo é outra pessoa ninguém vai ser igual a ninguém é impossível e você vai só se frustrar e você vai só colocar a culpa em outras coisas que eu já vou falar e aí vão chegando os cúmulos entendo esse cúmulo aí de uma forma um pouco mais branda mas de o cara falar assim olha, eu faço fotos assim eu faço fotos assado e tal e se você quiser fazer fotos iguais a minha está aqui o meu pacote de preset todo mundo vai lá e compra eu sou contra preset vocês sabem disso eu sempre deixei aberto eu tenho vários amigos de verdade que vendem preset eles sabem da minha posição com relação a isso e eu torço para que isso nunca interfira na nossa amizade mas quando você vende um preset você está vendendo uma forma de pensar sua para outra pessoa e isso não é legal para fotografia é simples assim porque você não chegou naquilo uma pessoa chegou naquilo para você você nem sabe como é que faz o passo a passo para chegar naquela cor ou naquela forma de imagem que o cara faz e outra preset só entrando abrindo esse parênteses aqui o preset é feito para uma foto ela funciona para uma única foto porque você trata aquela foto tira aquela configuração e vende aquilo tipo se você não fizer a foto igual a do cara não vai funcionar nunca vai ficar bom sabe então tirem da cabeça isso procurem mais quem são vocês e como vocês vão fazer isso tá então esse é um outro ponto onde a tecnologia interfere muito esse negócio de imagem 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 na nossa cara o dia inteiro isso começa a estragar a cabeça de muita gente o terceiro ponto que eu quero chegar com vocês que talvez seja o mais complicado é a questão de câmeras e equipamentos a tecnologia melhorou muito isso hoje nós temos câmeras com sensores que quase enxergam no escuro como a Sony A7S A7S2 que ela tem um ISO altíssimo feito principalmente para vídeo mas já é uma câmera que tem um ISO bizarro porque a tecnologia tá evoluindo e tá evoluindo cada vez mais só que dentro disso vem vários problemas eu tinha meu grupo no Facebook onde a gente discutia fotografias postava fotografias e tal só que o grupo virou um grupo de discussão de equipamento fotográfico tinha gente que brigava com o outro quando falava ah mas quem não é melhor por causa disso daquilo daquilo aí vinha o outro e falava não o Sony é melhor por isso por isso por isso aí isso aqui isso aqui os caras começavam a se xingar mano qual o problema de vocês esse negócio de tipo eu preciso ter o melhor equipamento o tempo todo isso tem estragado sim muito as pessoas as pessoas querem só o melhor do melhor do melhor do melhor e eu já sei que já tem gente escrevendo aqui nos comentários falando assim ah Marx mas aí você tá sendo hipócrita porque você faz um monte de vídeo de equipamento aqui no canal você mesmo usa uma 5D Mark IV que é a top de linha da Canon quem é você pra falar que equipamento não vale a pena vamos lá eu ganhei uma 5D Mark IV que bom pra mim eu não ia ser hipócrita de falar pro cara não, não, não não quero muito obrigado mas eu vou usar a minha T3i pro resto da minha vida só pra provar que eu tenho que usar uma câmera básica pra fazer foto boa o resto da vida pros meus inscritos ninguém faria isso e a questão de eu fazer reviews aqui no canal é um serviço que eu faço pras pessoas que estão querendo comprar suas câmeras trocar suas câmeras mas isso tem sido visto de uma maneira diferente as pessoas têm assistido review de câmera jurando de pezinho junto que estão estudando tipo, mano não review não é feito pra estudar as pessoas ó o que tem acontecido muito por que eu tô falando isso tem gente que tá assistindo um vídeo meu no computador tá vendo um review de câmera e o cara faz uma foto me marca no Instagram no Stories desculpa quem faz isso mas eu preciso falar e fala assim vamos lá vamos estudar estudando fotografia hashtag estudando fotografia um monte de coisa e me marca e aí eu fico olhando tipo o cara tá estudando fotografia vendo review review é só sobre o equipamento e mais nada não tem nada de conhecimento fotográfico dentro de um review existe sim o que aquela câmera faz qual as capacidades dela as coisas a mais ou a menos que ela tem isso é um review e aí o que me leva a pensar no ponto onde eu escrevi na minha última foto lá do Instagram as pessoas hoje elas querem ser fulano querem fazer as fotos igual o ciclano mas elas não pensam nelas mesmas então o que elas querem elas querem o melhor equipamento possível pra fazer a imagem com a melhor definição possível porque o dinheiro compra isso agora você pega uma câmera dessa e você faz uma foto com uma definição muito alta sem nada uma foto sem alma sem composição sem cor sem nada é uma foto vazia é uma foto que não diz nada uma foto igual esse é um dos maiores problemas também na internet as pessoas veem foto o tempo todo cara você vê as fotos todas iguais com o mesmo tom de cor os mesmos tipinhos de foco sabe é tudo igual eu fico pensando tipo cara todas as pessoas do mundo são iguais todos os fotógrafos são iguais todos pensam exatamente igual não eles seguem a modinha do momento porque você vai ter uma câmera com uma grande capacidade de fazer uma imagem limpíssima grande boa de tratar com arquivo grande e tudo mais mas cara você está investindo todo o seu dinheiro e o seu tempo num equipamento em vez de você investir o seu dinheiro e o seu tempo em você não é mais simples vamos pegar por exemplo aqui ó que nem eu estava falando da 5D Mark IV cara há 2, 3 anos atrás todo mundo que tinha uma 5D Mark II era god o cara era tipo fotógrafo top e todo mundo fala nossa meu cara uma 5D Mark II não sei o que beleza 5D Mark II realmente foi uma câmera muito boa aí você vem para os dias de hoje e o cara fala assim olha eu tenho uma 5D Mark II para vender Mark II não cara já tem a Mark IV que isso eu vou comprar uma 5D Mark II para que isso aí eu penso tipo se o cara fazia foto incrível profissional extreme lá no passado tal uma Mark II aí há 3, 4 anos depois ela é lixo eu não entendo isso o que que muda numa câmera cara é a capacidade do ISO ser bom ou nem tanto às vezes o sistema de foco mas o resto o que é mais importante da câmera fotográfica tem sido passado direto que é a capacidade de registrar imagens isso está se perdendo eu não sei hoje é uma competição de tipo quanto equipamento você tem quanto eu tenho quanto custa o equipamento quanto custa o meu a fotografia nesse meio todo ela está perdida ela fala olha eu estou aqui eu sou o mais importante aqui a fotografia é o centro de tudo não e o pior de tudo sabe por que que as pessoas tem feito isso essa busca por ser igual ao outro e tudo mais por causa de tecnologia porque hoje a gente posta uma foto no Instagram a gente posta uma foto no Facebook o que que você quer você quer mostrar para os seus amigos o seu desenvolvimento na fotografia ou como você mudou a sua forma de ver as coisas ou um projeto que você fez para ver as pessoas de uma forma direita não você quer like só like se você ver uma foto com um padrãozinho lá com padrão de cor com padrão de pessoas enquadramento e tudo mais você vai falar assim pô esse cara ganhou 5 mil likes nessa foto porra você vai lá e vai fazer uma igual porque o que você quer é like e a gente vai se transformar todo mundo igual todo mundo na mesma linha então isso é triste de ver que as pessoas tem feito isso e tem visto isso e estão fazendo isso sem parar e quando a sua foto é ruim o que que o cara faz ele coloca a culpa no equipamento ah mas eu não tenho tal lente ah mas eu não tenho tal não sei o que cara eu já falei mil vezes isso o Bresson utilizava uma camerazinha de filme mecânica com aberturazinha manual era o que ele fazia e ele foi o melhor fotógrafo do mundo né eu acho e muitas outras pessoas consideram isso e hoje as pessoas estão brigando porque ah mas o sistema de foco tem mais ponto de foco ah porque o teu fica muito apertado porque o teu fica até não sei o que porque a tua o teu sensor é não sei o que hum eu acho que isso é muito válido quando você vai fazer um review e julgar uma câmera que você vai comprar ou não mas quando você está fotografando a câmera é o de menos a tecnologia de uma forma geral é o de menos quanto mais você se fechar para a tecnologia na hora de fotografar e olhar para as pessoas com o olho de ser humano olhando outro ser humano ou olhando um lugar ou olhando alguma coisa vocês vão crescer agora enquanto ficar essa busca pela imagem perfeita mas perfeitamente vazia a gente vai continuar tendo imagens vazias pessoas vazias pessoas que buscam like, 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 like like o tempo todo e cara eu acho que fotografia não é baseado nisso então se você parar e pensar nisso que eu estou falando se enquadrar nisso meu, tenta mudar tenta vai ver vídeo de fotografia principalmente aqui no canal tem o curso completíssimo de fotografia falando sobre matemática falando sobre luz sobre sombra sobre várias e várias e várias coisas que são deixadas de lado os reviews e os vídeos manual de câmera porque as pessoas tem essa ideia de tipo ah, eu não sei usar tal recurso da minha câmera então é isso que eu não sei fotografar é por isso que minha foto é ruim mano, você precisa saber só três diafragma, obturador e ISO e depois é composição depois é sair de casa fotografar mudem um pouco esse pensamento de vocês parem com esse negócio de tentar like, like, like eu tenho um teto seguidor e tal hoje eu não ligo pra quantas visualizações tem no meu vídeo eu vou falar assim ah, mas você acabou de falar que nos teus vídeos tem pouca visualização sim, porque lá tem informação muito boa lá tem informação bruta informação que você pode sair de lá falando, pô, agora eu entendo por que minha luz é difusa ou por que eu fico tentando fazer uma luz e o tempo todo é uma luz dura isso que vocês tem que parar pra prestar atenção pegar a informação pronta é fácil parar pra pensar é mais fácil ainda só que você precisa praticar pensar e chegar na sua própria conclusão não compre a ideia de ninguém chegue na sua própria ideia por seu mérito sem sem interferências e eu acredito muito que isso vai fazer com que vocês melhore a fotografia de vocês melhore a forma de pensar de vocês porque eu tô vendo todo mundo se afundar dentro da mesma lama fazendo fotos tudo igual e qual é o futuro da nossa fotografia qual é o futuro daqui 10 anos pra nossa fotografia e as próximas gerações de fotógrafos vão vir complicado isso né e pra quem vai me criticar aí falando ah, você fica você posta foto do teu Instagram também você ganha like sim, eu ganho like mas é porque a forma com que eu me comunico com as pessoas com que eu ensino alguma coisa as pessoas gostam e isso pra mim é muito bom isso pra mim é muito gratificante mas se você aí faz foto querendo só ganhar like na sua foto eu vou te fazer só uma pergunta tenta lembrar a penúltima foto que você deu like no Instagram ou no Facebook a penúltima você não lembra né então esse é o valor de um like simplesmente aquele momento gostei passou a foto desaparece tenta fazer a tua foto tenta escrever a tua história e seja você mesmo sempre